Bom dia, bom dia mãe. Bom dia. Manda aqui fita nas perucas. Bom dia pessoal. Bico 133 chuveirinho ou 233 chuveirinho, é o mesmo. Bico perlé, número 3. Vou usar a espada de textura da Blue Stars, número 1. E também aquela grande que não tem número. Forma 22 para 25 a 30 pessoas. Vai ser verde branco, tema ciclista. Vai ter um marrom também. Tema ciclista. Recheio de coco e chocolate. Para cada camada de recheio coloquei, deixa eu brindar, 250 gramas de leite, 350 gramas de leite condensado, uma colher bem cheia de margarina, uma colher bem cheia de farinha de trigo, mexica de coco e uma colher bem cheia de cacau em porra. Ficou coco e chocolate. O coco pode ser mais, pode ser menos, não sei se você vai escolher. Bico perlé, chantilly, eu baixei aqui e saí 150 ml. Só cobrir aqui direitinho. Quem quiser pode passar a pé camada de chantilly, porque eu não passo, porque eu não vou alisar. Eu só passo quando eu vou usar o bico. Aqui não. Mas se quiser pode, sem problemas. Aqui ficou baixinho. Deixa eu colocar aqui em cima. Pronto. Aqui já está bom. Esse bolo, depois de pão, fica a faixa de uns 3,2 kg, 3,5 kg por aí. Depende do recheio. O chantilly está no ponto neutro. O ponto neutro é o quê? É porque não está nem duro, nem muito mole. Então, no ponto sem trabalho, é normal com ele. Que alisa normal, fica bom. Se ficar muito duro, ele fica ruim de alisar. Se ficar muito mole, fica caindo. Então, tem que saber por dentro. Pessoal, uma coisa. Eu bato no chantilly, daquela forma na bateria normal. É igual a melha, viu? Tem chantilly que ele não pode bater nele na rápida, Porque ele pega um ponto muito rápido, aí passa no ponto. O que eu bato aqui é o amélia. Tem marcas ali que você bate rapidinho, já chega no ponto já. Se bater igual bate, pode perder o ponto, viu? Tem que ter muito cuidado com isso. Se é um chantilly que pega um ponto rápido, Tem que bater na lença. Na segunda, por aí, na bateria. Da forma que eu bato aqui, se for bater na rápida, No chantilly que pega um ponto bem rápido, passa no ponto. Bate, mas tem que ter muito cuidado com passar no ponto. Se não, passou, fica feio. Aí tem que colocar... Mas assim, quando passar, Podem colocar a água para poder voltar o ponto. Pode colocar leite condensado. Pode colocar também leite. Chantilly líquido. Só para voltar o ponto de novo. Está trocado? Pode. Geraldo. Ah, tá. Para voltar o ponto. Para hidratar com o pano. Do start número um. Está aqui, ó. Eu coloco sempre a mão leve aqui, assim, Para não tirar muito. Eu quero só que mata, só. Não quero tirar muito, não. Esse bichinho branco aqui, É que eu sou isopor de pizza. Tá bom? Fininho mesmo. Só que eu reforcei com... Fica normal. Fica muito bom para alisar o bolo, assim, não. E é bem baratinho também. Custa 40 centavos. Essa bandejinha aqui de isopor. Eu não sei se o verde vai dar aqui. Vou tentar aqui, viu? Vou tomar aqui, sim. Está vendo aqui, ó? Eu vou fazer aqui o verde. O verde da Fábio, viu? Pode usar o já pronto. Pode fazer também, viu? Fazer com... Verde e... Pô! Azul e verde. Azul e azul. Oxe! Azul e azul. Azul e amarelo, Isaac. Vem aqui, ó. Só que eu gosto do verde um pouquinho mais vivo. O que eu vou fazer? Deixa eu fazer aqui a minha mágica. Se eu pego o amarelo... E vou no azul, viu? Aqui. Tudo da Fábio que eu usei aqui. Está vendo? Aqui. Fico bem mais vivo. Se fez a mistura e ficou um verde meio azulado, coloca mais um pouquinho de amarelo. E aí, puxa de novo o tom de amarelo. Outra coisa, ó. Vou pôr para onde? Outra coisa. Pegou o chantilly e sentiu que ele estava um pouquinho mole? Bate um pouquinho mais, viu? Um pouquinho amarelo de novo. Rapidinho aqui. Só porque está um pouquinho mole. Esse amarelo que eu uso de novo aqui, assim, ó. É para puxar o verde. O tom do verde. Fica mais bonito. Eu não gosto daquele verde azulado, não. Olha aí, ó. Aqui ficou ótimo, né? Olha aí. Olha aí. Deu para ver? Acho que isso deu. Deixa eu marcar certinho para o meio aqui, viu? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu marcar aqui, ó. Fazer uma estrada. Uma estrada. Nesta longa estrada da vida. Vou correndo e não posso parar. Na esperança de ser campeão. Verde. Verde. Bem bonito. Primeiro, vou fazer o pézinho aqui. Não, primeiro não. Vou fazer o pézinho aqui. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu fizer o dezinho antes que não é certo não. Vai depois o pé. Vou pegar aqui os topos. Olha os topos. Agora eu estou falando lá com isopor, viu? Aqui, ó. Obrigado pela dica, Lourdes. Também duas pessoas que falaram antes também. Só que eu não lembro não, porque faz muito tempo já. A Lourdes falou essa semana. Eu achei legal. Interessei mais e coloquei. Espera aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, isopor. Ela pediu que ele... Ele falou que ele anda de bicicleta. Verde. Ele é verde, então. Aqui, na bicicleta, é verde. Esse trajeto está um pouco torto, viu? Aqui, ó. Vou rodar aqui com as bicicletas. Vendo, sem querer o batido dele ali. Muito cuidado, viu? O batido dele tem que ficar machado. Vou fazendo assim de lá pra cá, porque assim é... Dá mesmo? Não. Assim eu sei. Se faltar no final, eu deixo um espaço maior. Eu faço um lá, um aqui, um lá, um aqui. Pra saber se ela é certinho. Agora eu volto aqui, igual ele tá de cá. Vai que eu fiz tamanho menor. Agora vai ver aqui no meio. Como o espaço ficou maior, você coloca aqui no meio certinho. Agora sim. Agora, bicicleta. Chuveirinho. Um, três, três. Ou dois, três, três. Só para o puxo. Bicicleta de trilha combina com mato, combina com terra, então... Coloquei aqui uns gramas, para ficar bonitinho e combinar. Como ela não mandou o tema, mandou só assim, mas não como ela queria, tenho que dar a ideia de colocar as bicicletinhas verdes até atrás, para que é bonitinho e combinar. Já que a dele é verde, então... Acabou, mãe? Oi? Ficou bom? Tá, sim. Ficou assim as pelinhas aí? Tá. Aqui, mãe, aqui ela faz as purucas de porco mesmo, entrega para o homem aqui do lado, aqui no barco, o vizinho aqui, o seu marulho. É. Tá bonitinho? Ó. Legal, legal, muito legal. Fica aqui, ó. Vamos começar aqui. Tá vendo, ó? E tal que puxa, viu? Só isso. No começo, eu fazia puxando para cima, só que dava muito trabalho, não ficava muito legal. Aí eu descobri esse modo de fazer assim, eu achei bem legal, bem mais fácil também, o trabalho adianta, e fica bem bonito. Muito obrigado aí pelo carinho de sempre, com a manhinha comigo, pelo carinho do canal aí, que é um canal que eu sempre falo, é um canal simples, do meu jeito, é do nosso jeito também, quem trabalha, está crescendo, graças a Deus, também graças a vocês também, né? Eu falo primeiramente a Deus, e a vocês. Se não fosse Deus, aí não estaria fazendo nada. Se não fosse vocês também, o canal não estaria crescendo. Então, primeiramente a Deus, e a vocês, pelo crescimento do canal, está crescendo muito rápido. E vamos trabalhando para poder crescer mais ainda. Vou tentar responder todo mundo direitinho. assim, eu só não consigo responder a resposta da resposta, viu? Para mim é mais difícil fazer isso, porque quando eu mando o comentário, o YouTube mostra quem mandou. Tem uma página lá que mostra só os comentários, é mais fácil. Já a resposta da resposta, aí é difícil, porque o YouTube não tem essa página disponível, assim, só da rede das respostas. Então, eu não consigo responder todo mundo, assim, nas respostas. Parece um careca. É, era sem graça, não? Ó, sobrou aqui o verde, o que eu vou fazer. Eu quero agora o marrom. Deixa eu tirar aqui, achei que nem sobrou, não ia dar mais dele, porque sobrou ainda. Eu vou entender que é melhor. É, aqui, pode ser com a terra não é feita, pode ser com biscoito, porque eu vou usar aqui o, aqui é, deixa eu tirar ele mesmo. Ó, sobrou, eu quero marrom, viu? Sobrou o verde, o que eu vou fazer? Eu pego aqui o vermelho, qual que é o vermelho? Coloquei aqui, tá vendo? Vermelho com verde. Bora ver aqui a mágica. Se colocou muito vermelho e ficou muito, é, marrom-pelha, se quiser voltar, coloca mais um pouquinho de verde. Aí você vai colocar mais, ficou bom já aqui a cor, ficou perfeito a cor. Como eu coloquei um pouquinho a margem corante, eu vou colocar aqui um pouquinho de leite condensado. Ó, tirei o marrom de cor. Viu? Só misturei aqui o, o vermelho com o verde. Deu um marrom muito bonito. É mais fácil pegar um marrom do, colocando o vermelho no verde, do que o verde no vermelho. Mas, azul só na terra. Um pouquinho de leite começar pra não amargar. Mistura direitinho. Deixa eu pegar o bico ali, depois eu vou fazer aqui a... Aqui não está deixando. Hum, já tive ideia já. Vou usar o bico com o bico, quer ver? Olha aí, olha aí. Meu dedo. Olha aí, quatro, dez. Tem aqui que tipo uma estrada em cima, viu? Tá bom, então põe pra ser outro na cabeça. Então vamos fazer a outra. Olha aí. Olha aí. vai cuidar, hein? Vamos lá. Tá bom, não? Tá, sim. Tá pegando a sete na câmera aí? Tá. Tá vendo? Você tá fazendo zigue-zague. Tá pegando. Legal. Que isso. Tá vendo o tempo? Ele ficou bom. Os negócios na mente, pensei, testei e deu certo. Fazer mais fininha porque eu tenho que pegar mais uma ainda. E não só uma ainda dá certo, não. Tenho ainda mais duas aqui mesmo. Não, tá bom, não é? Deixa eu tentar pegar essa. Não que eu vejo todinho. Falta um pouquinho aqui. Deixa eu ver se vai. Já foi. Pronto. Então, o marrom deu certo. A cor deu certo. E tudo certo. Cadê a frente que eu quero? A frente é aqui que eu quero, viu? Essa é a frente. Eu vou colocar aqui a plaquinha. Veja o hábito. Aqui eu fiz. Pra ficar bem legal, pra combinar. Aqui, ó. A bike verde. A plaquinha do ciclista, da capacete. E a... O ciclista, né? Isto, ó. Então, aqui. A bola ficou assim, ó. Bem legal, bem bonito. Combinou certinho as cores. E quase igual a que ela pediu. Tá vendo? Aqui, como faltou. Fizava, precisava mais de... Mais um aqui. Que é certinho. Não cabeu não. Pra trás mesmo. Aqui, só assim. Um pouco de perto. Rapidinho. Ó. Tá vendo? Aqui aprendeu a fazer a cor verde. Aprendeu a fazer o marrom. O marrom muito, muito, muito. Eu prefiro o marrom, eu fazendo assim, do que comprar pronto, viu? Que fica bem mais... O marrom é mais bonito. Aí, manhã. Tá bom, né? Tá lindo. Muito obrigado. Bom dia. Fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau, tchau.